Fala Jogas, aqui é o canal de Play mais uma vez com esse game magnífico Mobile Heroes No vídeo de hoje galera, vou dar sequência aí a série em busca das dicas inexplicáveis Antes de mais adotar a gente fazer um comment a você que como eu é fanático por jogos mobile Se inscreva no canal e ative as notificações, estou sempre gostando de jogos incríveis como este Galera, acabei de logar aqui, então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar aí o meu baúzinho Temos aí 8 horas provavelmente, que já tem bem mais de 8 horas que eu não logo aqui Beleza, o Paypal Level 27, muito bom, ok Aqui galera, vamos ver, ganhou um reward ali bem bacana Agora vamos no labirinto, a gente não pode esquecer disso, de sempre no labirinto também recolher as recompensas aqui Vamos ver, ó interessante, como eu já tinha previsto, ele não tem exatamente, tipo assim, por dia já vai me dando isso aqui Não tem o limite de 8 horas não galera, vamos liberar aqui, vamos nos meus heróis aqui ver o que dá para fazer Eu ganhei mais um herói, esse alucard aqui, vamos ver como vai ficar o time, que eu vou colocar ele no time também Vamos ver aqui galera, vamos começar, ele seria mais um herói de linha de frente, eu acredito Então, o que eu vou fazer galera, provavelmente tirar esse herói e colocar ele no lugar Então eu posso resetar esse herói aqui, vamos lá resetar esse herói galera Desmantelar santuário, vamos resetar esse herói aqui, reset, ok, ganhei os itenzinhos aqui E vamos justamente agora melhorar esse alucard aqui, vamos equipar os itens nele primeiro Beleza, vamos upar ele o máximo que der, não tem problema ele passar os outros não, tudo bem Foi aqui, ganhou mais um skill, beleza Tá jóia, tá no 40, tranquilo Vamos agora equipar quem der para equipar E vamos agora aumentar o nível, aumentar o nível não né O nível já dá para aumentar aqui, eu quero aumentar o nível das armaduras, mas dá para upar um pouquinho mais aqui galera Vamos lá aqui Odete, como é que é o nome dela? Odete mesmo? Odete Odete com dois T Então tá lá quase todo mundo no nível 40, temos mais coisas aqui para equipar Então beleza, não é para equipar Vamos pegar esse meu herói aqui que é o de linha de frente Vamos melhorar os itens dele aí, calma aí não é substituir não galera, sai daí É, peguei esse item aqui, vamos aumentar a força dele Tranquilo, esqueci de recolher essa paradinha aqui diária que eu posso pegar dinheiros É, beleza galera, vamos aqui também confirmar isso aqui Recompensa diária, beleza, vamos recolher lá 5 vezes, falta mais 3 vezes É, que mais que tem aqui? Complete a evocação comum uma vez, vamos completar as evocações ali enquanto libera aquilo ali É, vamos aqui galera, tomara que venha um herói, 5 estrelas Ó, vejam, vejam Nem, hehe Vou pegar um herói aqui de 1 estrela também Ou 2 estrelas, sei lá Isso aqui eu acho que pode vir qualquer coisa né, mas as chances são menores Belezinha também galera, vamos seguir lá, vou confirmar Confirmar, vamos receber mais recompensas aqui É, enviar os coraçãozinhos para os amigos né galera Isso aqui a gente está aprendendo ainda, por isso que eu estou fazendo aqui É, também receber mais recompensa Compre na loja uma vez, vamos lá para a loja ver o que tem de bom Na realidade o que tem de mais barato né, vamos comprar esses daqui Olha o que eu fiz aqui, comprar mesmo, beleza E, estou quase terminando, mais umzinho eu termino, só pegar dois baúzinhos aqui galera Calma lá Opa Ô meu Deus, anda Agora foi, terminei lá Então é isso aí galera Agora eu vou avançar aí o máximo que eu conseguir Vamos só ajeitar meu time, que está com aquele cara ruimzinho Colocar o Alucard né Agora eu tenho dois bloques aí Eu vou avançar o máximo que der galera Acredito que vai dar para avançar muito Mas caso libere algum conteúdo Eu já volto para conversar com vocês galera Eu vou avançar com vocês Eu vou avançar com vocês E é isso aí galera, vamos ver o que liberou ali Pular aqui também Temos a arena A arena, já estava passando da hora de liberar a arena Vamos batalhar aqui a primeira galera Lembrando, clicando aqui em pular Você pula o combate Eu gosto de fazer isso galera, não tem porquê O combate vai ser normal Só se você quiser ver o combate, você não aperta esse pular Deu umas travadinhas aí O jogo por sinal está travando bastante hoje Vamos continuar aqui com as batalhas grátis Fazer todas o que der para fazer Olha o carinha aqui tem uns heróis bons Mas ele não upou o time completo galera Não façam isso O cara level 30, piorzão que eu Mas beleza Sem problema, ele ainda não teve a chance De ver os vídeos do canal Handplay não E agora acabou minhas batalhas ali As próximas batalhas seriam pagas Amigos aqui, o que está falando Eu tenho algum para adicionar Vamos adicionar esses amigos Porque eu ainda não tenho todos os amigos É pronto galera Deu uma travadinha aí Mas está tudo bem Não sei se foi o servidor Não sei se foi aqui Mas de qualquer forma, beleza É... Tem uns itenzinhos aqui Ah, tem esse diamante grátis também galera Não vou ver isso não É... Mas você pode ver vídeos aqui Se não me engano ele deixa ter uma quantidade limitada por dia Mas dá para você ir vendo ali várias vezes ao dia Então não deixa de fazer isso não galera É... Dá para melhorar alguns ataques aqui Eu vou aumentar esse healer aqui Ah, dá para aumentar todos Então beleza Não dá para aumentar mais Então vamos aumentar todos E também liberou a alteração aqui de... De... De magia né Eu posso apenas clicar nela aqui Eu consigo alterar a magia Vamos por sinal Voltar com a magia de healer aqui galera É só clicar nela Já voltei E eu vou deixar a segunda aqui de dano real É... Como segunda opção E eu vou avançar aqui mais um pouco galera Acredito que eu estou quase chegando aí É... No ponto que eu não vou conseguir avançar mais Então vamos avançar até o máximo aqui Não vou melhorar nenhum herói nesse momento não E assim que eu terminar aí galera Eu volto para conversar com vocês Eu vou deixar a noite Eu vou deixar a noite Galera, só pra finalizar o vídeo aqui Vamos ver o que foi liberado aqui agora A taverna pra fazer missões Bem interessante essa parte Eu falei um pouquinho nos primeiros vídeos Que eu fiz sobre isso daqui Mas basicamente isso é muito importante Que você consegue muitos itenzinhos Muitos itens pequenininhos assim Que você vai juntando e no final da conta Dá um bolo grande, né galera? Por exemplo, aqui eu vou ganhar heróis Esse negócio pra sumonar heróis de 4 estrelas Então é muito interessante mesmo A gente tem aqui recompensa de guild Esse recurso ainda não está disponível Porque eu não tenho guild, né galera? Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui O labirinto tá reclamando alguma coisa Ah, liberou mais uma fase do labirinto Depois do próximo vídeo provavelmente Eu vou fazer isso com vocês E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Tô ficando aí um pouco mais familiarizado Com o jogo aí, acredito que principalmente A parte de feitiço, dava até pra fazer um Um vídeo já, mas eu vou esperar um pouquinho mais Porque eu quero ver quais os melhores feitiços Avançar um pouquinho mais É isso aí galera Qualquer dúvida, crítica ou sugestão Deixa aí nos comentários Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Até a próxima e tchau!